Impressiona o dedo podre e colorado na hora de escolher seus presidentes. Se com Medeiros estava ruim, com Barcelos situação tende a piorar. É o Inter andando pra trás. Parece Sina. É por aí. A continuar, num futuro próximo teremos. Beira Rio. Gestão padrão pífero. O retorno. Quem nasce da lama de aterro, a lama de aterro pode sair. Só que a lama de aterro dele não sai. Inter se atola cada vez mais. Impressiona o desejo de voltar às origens. Quem sabe seja a saudade do cheiro dos eucaliptos. O sofá de pobre costuma não misturar futebol com política. Mas nesse caso se torna impossível evitar. Impressiona a contradição entre a teoria e a prática. O sofá de pobre procura evitar misturar política com futebol. Mas nesse caso se torna inevitável. Impressiona a contradição entre discurso e prática. Barcelos é seguidor assumido de uma ideologia. Ideologia essa que se apresenta como defensora do brasileiro. Estando sempre ao lado dos interesses da nossa gente. Demitiu Abel mexendo em time que estava ganhando. Inventou Ramírez. Fez pouco esforço de trazer Lisca. E agora me aparece com Diego Aguirre como se ele fosse a solução. Aguirre chega ao Internacional com o cara de prato já servido. Que não agradou. E agora volta à mesa requentado. Peço perdão pela sinceridade. Mas é assim que eu vejo. Achar que só o produto de fora tem qualidade é atitude provinciana. E de um provinciano recalcado. Que daria tudo para ter nascido falando em um idioma que não fosse o português. Gente que não respeita a capacidade da nossa gente. Amigas e amigos do sofá de pobre mas que tal. Sou Romário Oliveira e mais uma vez quero deixar aquele upá de quebrar costelas a você. Você que está sempre aqui. Você que nos prestigia. Você que se inscreveu no canal. Convidou amigos para fazer parte. Deixa seu like. Comenta. Compartilha. É você a engrenagem principal para o sofá de pobre continuar caminhando. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Porque sem você nós não existimos. E é graças a você que estamos chegando nos 5 mil inscritos. Acreditando cada vez mais ser possível alcançar a meta dos 10 mil até dezembro de 2021. Meta complicada. Por não sermos aquele canal de bem com todos. Politicamente correto. Falando amenidades. Não. Lógico. Nós queremos crescer. Nós queremos likes. Monetizar. Ganhar dinheiro. Qual o canal do Youtube que não quer? Mas a nossa prioridade não é essa. Nossa prioridade é a verdade. Trazer notícias e deixar uma herança digna às futuras gerações livres dos senhores feudais que teimam em manipular o futuro da nossa nação pensando apenas no próprio bolso. Por que contratar Diego Aguirre já pode ser considerado uma tragédia anunciada? Um... Sim. O que acontece? Atação 402 e 1996. Eu acho que há outro tempo. A CIDADE NO BRASIL Para assumir um clube de futebol e ter chances de sucesso, duas qualidades são necessárias. A primeira, ser um grande gestor, algo que Barcelos já provou ser. A segunda, conhecer o futebol e sua lógica incoerente. Enxergar os atalhos e as armadilhas da atividade. Nesse quesito, Barcelos deixa a desejar. O atual elenco do Colorado tem características que precisam ser respeitadas. O técnico tem que enxergar o que os jogadores precisam para poder dar o máximo. Visão que a Abel teve ao assumir o Colorado no final da temporada de 2020. O time atual do Inter joga na intensidade, na força, no marcar em cima, no suor, no acuar o adversário no seu campo. Precisam estar sempre pilhados e de continuidade. Em resumo, o Colorado de hoje tem a cara do futebol gaúcho. Cara essa que os gringos não conseguem entender. Sistema de trabalho de Aguirre já é conhecido. Primeiro aviso aos colorados. Esqueçam a ideia de ter um time titular. Aguirre colocará em campo sempre uma equipe diferente. Aquela teoria que cada jogo é um jogo. E os atletas escalados têm que se enquadrar à necessidade daquele jogo. Tratará jogadores como peças num tabuleiro de xadrez. Quebrará o ritmo e o entusiasmo dos seus atletas. O time continuará sendo burocrático e sem tesão, como era na época de Ramírez. Ou seja, Barcelos está insistindo no mesmo erro. Como se chama isso na sua terra? Na minha é... Podem me cobrar um filme que se repete. Torcida colorada, empolgada, dizendo agora vai, o campeão voltou. Diego Aguirre elevado à categoria de maior treinador do mundo. A certeza que grenistas estão tremendo de medo. Internacional voltou a ser maior em tudo, melhor em tudo, favorito a tudo. Só que, na sequência, nada, nada, nada. No final, nada. Pocotó, 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 Pocotó. Arce Guarani, El Pingo Paraguaíto del Sur. Assunto encerrado e ponto final. 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 Obrigado.